Os maiores campeões sabem como se superar no jogo. Por isso desafiamos você a entrar em campo e ir além. Participe da semana 11 do 11. Uma semana para vestir a camisa e ser o maior jogador de todos os tempos. Ative as ferramentas essenciais. Multiplique seus resultados durante a semana. Seja o top 1 do seu ranking no dia 11 de novembro. E conquiste o prêmio. Seis jogadores vão receber a camisa exclusiva da ganha-ganha, autografada pelo JP, para se orgulhar e colocar na parede mais essa conquista. Não basta ser bom, você precisa ser o melhor. E essa bola está com você. Participe e entre para a história da maior temporada de vendas do ano.